Meu filho, Adelaide, decidiu me fazer um grande prazer e você sabe que em 2015 eu vou ir ao chateau e eu vou aportar os ensinos do Saint-Esprit e da Cruz Andorra. Então, minha filha decidiu, no ano passado, ir à Ruanche-O-Vetage para reforcer o saphir. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar pra vocês uma coisa muito legal que aconteceu comigo. Lá na França, no castelo de Bizy, eu joguei um jogo dentro do castelo de Bizy, então um jogo de detetive com atores de verdade. Então, foi uma aventura. Eu estava me sentindo mesmo voltando no tempo. Eu vou apontar tudo pra vocês. O castelo de Bizy fica em Vernon, na Normandia. A construção do castelo de Bizy é lá do século XIV e ele ganhou o apelido ao longo do tempo como Versailles Normand, por causa da arquitetura dele, que é muito bonita e parece um pouco com o palácio de Versailles. A gente fez uma visita guiada dentro do castelo, então a gente pode ver alguns cômodos e a história das pessoas que passaram por lá, dos donos, dos duques. E também a gente pôde visitar o jardim, que era uma visita bem livre, daí a gente podia ficar o tempo que a gente quisesse no jardim, então foi muito legal porque não estava muito cheio, então a gente se sente realmente mais especial. Parece que a visita fica diferente, a gente se sente mais único quando os jardins não são assim tão cheios. Então vamos pra parte legal, pra parte da aventura, que foi jogar esse jogo dentro do castelo de Bizy. Então é um jogo de detetive, que eles chamam em francês de Cruido. Então é um jogo de tabuleiro, que vocês talvez conheçam já. Existe um crime dentro do castelo e os jogadores tinham que investigar e descobrir o que aconteceu, né? O rei da França, Luiz XVI, então Luiz XVI, ele queria reunir os membros da Ordem de la Troison d'Or. O que que é isso? Então, nessa época, o pessoal tinha, era como se fossem uns clubinhos, assim, que você se reunia, as pessoas mais importantes lá pra fazer algumas coisas. E essa Ordem de la Troison d'Or, eles se reuniam para caçar, e era só o pessoal mais importante lá, o rei e os duques. Então pra isso tinha várias formalidades. E isso é real, os participantes desse grupinho, da L'Ovre de la Troison d'Or, eles tinham que usar uma joia quando eles se reuniam, principalmente quando eles estivessem em público. Era uma obrigação. Então a história é que o rei Luiz XVI, ele queria reunir os membros dessa Ordem lá no castelo de Bizy, para que eles fossem caçar, né, nas florestas da Normandia. E o duque do castelo de Bizy, então chamado duque de Pontiev, ele tinha que participar também usando essa joia. E aí a filha dele, Marie-Louise Adelaide, ela quis fazer uma surpresa pro duque. Então antes da data dessa reunião, ela pegou essa joia e ela pensou, eu vou mandar essa joia ser ajustada e polida, pra ela ficar bem bonita, pro meu pai usar no dia. Vou fazer uma surpresa pra ele. E ela conversou com a mãe dela, a duquesa, e também com o irmão. E eles deram um acordo, falaram, beleza, pode fazer isso. Então ela pediu para preparar uma carruagem, pra levar ela até a cidade de Juan, que é a cidade grande e mais próxima de Vernon, pra mandar polir essa joia e fazer essa surpresa pro pai dela. Só que o que aconteceu? Antes dela sair de casa, ela desmaiou. Então ela foi encontrada pela cozinheira, desmaiada e sem a memória. Ela não lembrava o que tinha acontecido e óbvio, a joia que estava com ela tinha sumido. E aí a gente tinha que conversar com todo mundo pra descobrir o que aconteceu. Então o que aconteceu com aquela joia. Certo, gente, agora vocês já conhecem todos os personagens, vocês já sabem o que aconteceu. Agora eu vou levar vocês para a investigação que a gente fez, conversando com todos esses suspeitos e na evolução que a gente teve, pra gente saber então quem foi o responsável pelo crime e que roubou a joia de La Troison d'Or. A gente começou o jogo meio tímido, eu não tinha certeza se eu podia chegar e fazer perguntas diretas para os personagens ou se eu tinha que disfarçar também, porque eu sei que eles estavam atuando e eu tava realmente me sentindo voltando no tempo. Então a primeira pessoa com quem a gente conversou foi com a florista Marie Rose. Então eu bati um papo meio nada a ver com ela, falando só Ah, que legal, você mora aqui há quanto tempo e tal. Eu não sabia até onde que eu poderia ir nas perguntas. E ela falou muito bem do Duque, né, fiquei pensando, hum, será que ela gosta do Duque? E ela me mostrou também um livro de botânica que o Duque tinha dado de presente pra ela. E dá uma olhada o que a gente encontrou dentro do livro. Dentro do livro tinha essa receita de espinheiro e valeriana, que misturados poderiam ser um sonífero muito forte e a pessoa poderia até ter perca de memória recente. Então, opa, super suspeito isso daqui, até porque o crime foi feito assim, a Delaide tava desmaiada, drogada com alguma coisa e tinha perdido a memória. A gente guardou essa informação e continuou. A segunda pessoa com quem a gente conversou foi Louis Alexandre, então o filho do Duque. Louis Alexandre representava bem essa ideia daquele cara que é mais festeiro e tal e que não quer saber do casamento. Ele parece não se importar muito com o crime que aconteceu. Então você nos acompanha? Não, não, não é, não é. Não é? Não, não. Né, não, não. Não me fala de coisas assim. Ah, não, não é. É. E a sua mãe, ela está contente? Sim. Ela está contente realmente, mas a coisa não é contente. Certamente... Então, ele me aprendeu que essa barrageira não é muito importante a mariposa, não é muito importante. Sim, é. A mariposa é muito bonita. E quando eu perguntei para ele sobre a Marie-Rosa, se ela seria capaz, ele disse que ela era muito gentil e que ela não seria capaz de fazer uma coisa assim. A terceira pessoa com quem a gente foi conversar foi a duquesa. E a gente também foi mexer nas coisas da duquesa e olha só o que a gente encontrou. A gente encontrou uma carta de alguns joalheiros oferecendo bastante dinheiro para a duquesa, porque eles sabiam que o duque não queria vender a joia, mas então pedindo para a duquesa, caso ela conseguisse convencer o duque, eles pagariam aquela quantidade para ela. Então a duquesa já ficou um pouco mais suspeita aí, justamente porque a joia sumiu e ela tinha uma carta de gente oferecendo bastante dinheiro. A próxima pessoa com quem a gente conversou foi a cozinheira Amandina. E foi muito legal porque a gente chegou lá e ela estava descascando batata e falando que aquele tubérculo tinha sido uma descoberta recente. E mexendo nas coisas dela, olha só o que a gente encontrou. Uma carta também, mas uma carta dela que ela estava enviando para o padre. A gente não conhece o padre, mas ela estava falando que ela ia fazer mais doações aos necessitados, à igreja, mas que ela queria que certos rumores que o pessoal falava sobre ela e o duque terminassem. Então lembra que ela tem um amor pelo duque e a gente não sabe se acontece alguma coisa entre eles ou não. Então ela estava oferecendo doações para a igreja, mas pedindo que o padre desse um jeito nesses rumores. Depois a gente foi conversar com Pierre Brochard. Esse ator era excelente também porque eu realmente me senti lá conversando com alguém da época. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tem um tempo que eu trabalho lá? Oh! Se tem um tempo que eu trabalho lá, eu não sei dizer que isso faz 20 anos que eu sou no servi de senhor. Ele também falou que ele não gostava muito do Alex Onzo. Então lá ia uma segunda pessoa falando que ele não era muito de confiança e que ele também era muito gastador. Então o Pierre Brochard mostrou que gostava muito da Marie-Rose e quando a gente tocou no nome dela ele falou Ai! Vamos lá e falem que eu mandei um beijo para ela. Eu achei muito legal e falei, pode deixar, a gente vai sim. E aí também mexendo nas coisas dele, a gente achou uma carta da Marie-Rose. E nessa carta Marie-Rose estava falando que não adiantava ele ficar indo atrás dela porque ele não tinha nada, ele não tinha nada para oferecer para ela. E que era só para ele vir falar com ela caso ele pudesse oferecer alguma coisa para ela, alguma joia muito cara, alguma coisa assim. Opa! Então aí a gente também ficou desconfiado do Pierre porque então ele tinha um motivo, já que ele gostava da Marie-Rose, que seria de roubar a joia para dar para ela. Então depois de conversar com o Pierre, a gente voltou a falar com a florista Marie-Rose para falar então do beijo que ele tinha mandado para ela e ver a reação dela perguntando sobre a tal da joia que a gente tinha lido na carta. Mas a Marie-Rose está aparentemente muito apaixonada pelo Alexandre, falando que ele é muito gentil, que ele trata dela muito bem e que ele é um príncipe. Então mexendo nas coisas da Marie-Rose, a gente montrou uma segunda coisa, então a gente encontrou essa carta do Alexandre para ela, dizendo que eles tinham marcado durante a noite, mas que ele não pôde ir, mas ele pedindo que se ela gostasse dele, que ele ia precisar de um serviço. Porque se ela não fizesse esse serviço para ele, pode ser que ele tivesse que se afastar do castelo. Então, opa, aí a gente já fica curioso para saber, porque lembrando que a gente achou também a receita no livro dela, que era um sonífero. E aí, nessa carta também, estava escrito assim, do Alexandre para ela, se você tem sentimentos por mim, coloque uma flor roxa no seu chapéu. Então, é, e olha aí a Marie-Rose como que ela estava, com uma flor roxa no chapéu. Então, a gente pensou, ah, é ela, é, só pode ser, porque ela tem sentimentos por ele, e tem essa carta pedindo um certo serviço, e ela sabia como fazer. Então, aí a gente já foi entrando mais na pista, mas a gente ainda precisava conversar com o Duque. Conversar com o Duque, eu vou falar para vocês, na verdade, que foi muito engraçado, porque eu fiquei nervosa, como se ele realmente fosse o Duque. Porque ele falava alto, ele parecia enérgico, dava ordem, sabe? E eu falei, ah, eu vou chegar aqui, com essa minha cara de tonga, ele vai me xingar, vai me mandar embora daqui. Ah, Amandine, 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 certes, 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 certes. Sim, ela foi muito feliz de estar aqui e trabalhar com você, mas ela não estava muito feliz de seu marido. Eu não sei como se trata Amandine. Qual é seu nome, mademoiselle? Eu sou Fernanda. Fernanda, eu iria eu mesmo ver Amandine, ela lhe daria reprimando. Ela não se mêlou com essas coisas-là. Amandine é uma pipelete. Ela faz muito bem a cozinha, mas é uma pipelete. Uma pessoa charmosa que, de fato, não é insensível à minha arma. Eu diria que é o sujeito da lisa. Então, gente, no final, todo mundo se reuniu no saguão do castelo, a gente e os outros jogadores também. E, de acordo com as pistas que a gente encontrou, cada um, cada equipe foi dar a sua versão dizendo Ah, o que aconteceu foi isso, o que aconteceu foi aquilo. E, acreditem, a gente foi uma das equipes que acertou. Teve duas equipes que chegaram perto do que realmente aconteceu e as outras porque tinham várias falsas pistas, né, colocando para as outras pessoas e eu estava lá, belezona, uma das que acertou. E foi engraçado porque a gente era os únicos estrangeiros lá, eram todos franceses, famílias com crianças e tal. E eu estava lá, a única estrangeirona, e ainda consegui desvendar o mistério. A gente e mais uma outra equipe. É, então foi muito legal porque o Duque ouviu, depois, no final, todo mundo. E aí, o que aconteceu foi, de fato, isso. Foi a Marie Rose que colocou alguma coisa no chá da Adelaide, mas com o pedido do Alexandre, né, porque ele era meio mulherengo e tal e ela estava apaixonada por ele e ele precisava desse dinheiro por causa das dívidas de jogo dele. Então, no final, foi isso que aconteceu. Então, olha aí a punição que o Alexandre levou. Você resta até o fim do rei, em sua sala, onde você rolou, e ouviria de novo a Bíblia, e em particular, o chapitre 7, que você me resta de seu coração. Então, não é! É que me já falha, como você fez este caso, o Definitely. Você irá interrindo o Jardin de novo a Bíblia, vou voltar para o Versailles, este ano. Você irá perder a Rio de Janeiro, senhor. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu, de participar dessa aventura, desse jogo de detetive gigante junto comigo. Eu sou a Fernanda, eu vou estar sempre falando de francês aqui no Coquetel F. Se você gostou, não se esquece de contar pra mim, deixa um joinha aqui embaixo, também deixa um comentário, eu adoro receber os comentários de vocês. E também não se esquece de se inscrever aqui no canal e curte a página do Coquetel F lá no Face. Um beijão pra vocês e até a próxima, pessoal. Tchau! Aplausos 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 Aplausos